No dia 6 de outubro, nas cidades de Lindóia, Águas de Lindóia e Itapira, aconteceram as finais da etapa 4 dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, GESP. Estamos aqui em Lindóia, Itapira e Águas de Lindóia, fazendo o confronto decisivo entre o campeão do Estado e o campeão da rede particular e municipal, para ver quem representará o Estado nos Jogos da Juventude em Belém, etapa nacional. Gostaria de parabenizar a FEDESP pela realização da competição. Competição essa, onde tivemos um aumento de aproximadamente 30% de participantes do ano passado para esse ano nessa fase. Acredito e tenho certeza que, trabalhando em conjunto, teremos um sucesso maior ainda nas próximas edições, ano a ano, até atingirmos o mais perto possível da perfeição. Parabéns a FEDESP, parabéns ao Governo do Estado de São Paulo. FEDESP, parabéns ao Governo do Estado de São Paulo. Nosso time na Escola Soberano está sendo montado desde o ano passado, mas a gente vem treinando faz cinco anos juntas, então a gente decidiu montar esse ano um time mais forte, mais focado. A gente passou por uma fase não tão difícil para chegar aqui nos escolares, e a gente veio muito focado por esses jogos, porque ano passado a gente não conseguiu, ficamos em terceiro, mas esse ano a gente veio muito forte. E a gente, nas finais aqui, pegamos o time na SEMI, São José do Rio Preto, que foi, a gente teve que ralar para vencer, foi 3x0, mas o time tem seus méritos. E, afinal, a Morim era favorita, e a gente veio de forte, mas não tão favorita como a Morim, que é a cidade da capital e tudo mais, a gente é do interior, e veio e venceu de 3x0, e foi isso. Em Lindóia, no ginásio professor Iracema de Souza Freitas, aconteceram os jogos finais pelo vôleibol. As equipes femininas eram formadas pelo Colégio Soberano de Franca, e a escola estadual professora Maria Unice N. Ferreira de Havaiandava, pelo feminino. O Colégio Campos Salles de São Paulo e a escola estadual Dantã Servo de Indiaporã representavam o masculino. Pelo mesmo placar de 3x0, o primeiro lugar ficou com as equipes dos Colégios Soberano e Campos Salles. Eu acho que a gente teve muita garra nos jogos, o time estava com vontade, e a gente envelheceu, porque a gente não se focou em nenhum momento. A gente passou por 3 etapas, né, porque, como a gente foi campeão no ano passado, a gente foi direto para as quartas. Mas a etapa mais difícil, eu acho que a gente feitou, foi a semifinal contra o time de Mauá. Estou muito feliz, a equipe foi muito bem, a equipe estava focada. Eu tenho que agradecer muito esse grupo, porque esse grupo é maravilhoso, eu amo essas meninas. E assim, estou mais feliz, porque vai ser na minha cidade natal, Belém do Pará. Então, isso para mim é uma realização profissional. Muito obrigada a todos e parabéns também a todas as equipes que participaram. Obrigada. No handball feminino, destaque para o Colégio Ábaco, de São Bernardo do Campo, que venceu a escola estadual Luiz Rivelli de Jundiaí, por um placar de 23x5. No masculino, a disputa ficou entre duas escolas de São Paulo, a escola estadual Wilson Roberto Simonini e o Colégio Marquês de Monte Alegre. Por um placar apertado de 24 a 22, quem ficou com a vaga para representar o estado no Campeonato Nacional foi a escola Wilson Simonini. Música 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 Foram sete anos batalhando, em alojamento, comendo só macarrão com salsicha. Só comendo macarrão com salsicha, só isso. Para estar aqui, para conquistar a vitória para cima do Marquês, que infelizmente a gente perdeu em 2010, e agora estamos aqui. Batalhamos forte, quatro anos só para ganhar esse ano. E agora vamos para Belém, vamos andar de avião, que sou o handball para o Colégio Nessa, isso aqui. É o campeão, é campeão, é campeão, é campeão estadual, é campeão, é campeão, é campeão. O tênis de mesa também foi disputado em Lindóia, no recinto de exposições Agropecuário Redondo. Destaque para os atletas da escola estadual Comendador Pereira Inácio, da cidade de Votorantim, que venceram pelo feminino, e o Colégio Objetivo de Santos pelo masculino. Estou muito feliz de ter meado, estar aí para o Brasileiro em Belém. A gente teve muitas dificuldades até aqui para chegar, com equipamentos, borracha, sem patrocínios. Sem palavras para explicar o que a gente passou para chegar até aqui. Estou muito feliz, porque a gente vai para Belém. Estou enfrentando dificuldades com o time Dilma Tuba, com fé em Deus. Nós ganhamos, somos campeões, vamos representar o estado de São Paulo em Belém. No ginásio Benedito Alves Lima e Itapirão, na cidade de Itapira, aconteceram as finais do basquete masculino e feminino. As cidades de Jundiaí, Ourinhos, São Paulo e Santos, estavam representadas por suas escolas na final. Pelo feminino, o Colégio Divino Salvador de Jundiaí, venceu por uma diferença de apenas cinco pontos, a escola estadual Horácio Soares de Ourinhos, finalizando o placar em 53 a 48. ir escrito. A escola estadual MargGOU A escola estadual MargGOU A e-mãe de Atleta A onecha испытou traçada Criamente A Boa O jogo foi complicado no começo, mas depois o time foi com garra, determinação, para ver e conseguir o título. Conseguimos. Agora é treinar e representar o São Paulo lá no Brasileiro. No masculino, o Colégio Amorim de São Paulo venceu a escola estadual Luís Amacuco de Santos por 64 a 56. Legenda Adriana Zanotto